Entra em campo a emoção, a vontade de vencer, América e União, tudo promete ser um jogão de bola e você vai acompanhar os melhores lances aqui na LesteFM.com, solta a bola no primeiro tempo. Sim, Jiren, ele que é o goleiro da União e ele vai falar pra gente o que aconteceu, por que a União saiu perdendo aí 2x0 no primeiro tempo. Precisa de fazer alguma coisa, precisa de mudar, o que você acha que tem que fazer pra entrar pro segundo tempo aí, pra reverter o quadro? Rapaz, acho que o time nosso foi bem, mas em duas bolas paradas eles conseguiram o resultado e a gente deixou ele jogar muito nos primeiros 15 minutos, entendeu? Depois desses 15 minutos, depois desses dois gols, o time deu uma organizada, entendeu? Agora vamos ver o que a Criador vai fazer agora pra dar uma organizada, melhorar mais o nosso time. Nos 15 últimos minutos do primeiro tempo o time parece que acordou, o que aconteceu? Teve uma conversa, teve um bate-papo no campo ali? Isso, a gente já sabia que os 15 primeiros minutos o time deles ia partir pra cima e ia jogar bem, a gente já sabia disso, entendeu? A gente tentou focar pra não tomar aqueles dois gols, mas infelizmente, com duas bolas paradas, né? Aconteceu, tomamos o gol, mas agora é buscar o resultado. Bora pro segundo tempo. Pro segundo tempo é buscar o resultado. Valeu, Cid. Valeu. Já já, quarto zagueiro, teve a felicidade de colocar a cabeça na ele e fazer o primeiro gol. Já já, feliz? Demais da conta, primeiro lance na área, depois eu ajudei o time com um gol, tinha nossa precisão da vitória pra crescer. Abriu o segundo gol de vantagem, então o resultado é muito bom, mas nós tínhamos no finalzinho, começou a alcançar, parece que deu uma baixada, achou que tava ganhando o jogo. Mas no segundo tempo agora nós conversamos ali e vamos voltar pra outro gol, fazer um jogo e matar o jogo. E um segundo tempo que promete ser emoção pura. E o América já sofre uma falta ali, pertinho da grande área. Quase pênalti, hein? Uma falta perigosa. Quem sofreu ali foi o Lucas Rodrigues, número 11. Lucas machucou a mão, né? Teve que sair ali com o pessoal dos bombeiros. E quem vai bater é o número 9, Marcos. Olha que falta bem gobrada. Ele bateu! A barreira levantou! Ele fez aquele golaço no estilo Ronaldinho Gaúcho. Marcos, número 9. Um golaço! Café, que é do time do União. Bom, hoje não foi muito bem, a semana passada foi melhor, né, Café? É, boa noite a todos aí. É, futebol é assim mesmo. Infelizmente, a equipe deles foi o melhor, bom pra eles. Nós entramos um pouco desligados no jogo. Era pra gente ter tomado uns 4 gols logo no início do jogo. Tipo, deu um apagão no nosso time. Aí tomamos dois, aí quando tomamos o segundo que reagimos. Aí começamos crescendo no jogo, atacamos, tivemos chance. Aí, infelizmente, começou o segundo tempo, tomamos dois gols de novo. Aí reagimos de novo. Parece que os primeiros minutos de cada tempo foi onde definiu a partida. Que, no decorrer do resto do jogo, a gente sempre em volume de jogo. Mas não conseguimos concretizar no gol. O goleiro teve uma bela partida deles também, parabenizar a partida, a equipe deles. Ó, tinha tudo ali pra fazer um segundo tempo bacana. Começou bem, perdeu até um pênalti, o que você falou. Fez um gol, foi com garra pra cima. Mas o futebol tem isso, né? É, infelizmente, como eu falei, um ia sair vencedor, um ia sair feliz, outro triste. Agradecer aí, parece que foi a primeira vez que a União entrou. Equipe organizada, presidente organizada, diretoria, esse pessoal tudo honesto. Então, que foi o primeiro campeonato que eles vão ter muita crença ainda. Eles vão conquistar, quando saem Deus, o título aí. Agradecer a todos eles aí e desejar boa sorte ao América. E boa sorte pro União ainda, porque parece que ainda continua no campeonato. Ah, então, que bom. É, claro, que o empate ou vitória a gente classificava. Tomara que o União passe, merece muito, presidente, a diretoria e a torcida. Meu querido Lemão Café fez de tudo aí. Né, Lemão? Isso aí, nós trabalhamos hoje pra ir pra vitória e rumo agora pra próxima fase, né? O time dá uma média com carinho, não precisou de muito esforço. Pro próximo partida nós estávamos mais tranquilos. Torcei agora e ir pra final, né? Bora pra luta. Bora pra luta. Vamos lá, fala embora pra luta. Marcão, chega pra cá, Marcão. Você também foi considerado como o melhor da partida. Da partida. Continua esse goleirão que você é, não tem nem jeito de falar, né? O cara já é carimbado mesmo. É verdade. Filma, valeu. Só uma lembrancinha da... Da do esportivo. Valeu. Um carinho. Agora é passar pra segunda fase, pé no chão, pra desembolar o assunto, né? Foi feliz ali, teve bola que a gente pensava que você não ia chegar nela. Várias bolas ali, que a gente pensava que você não ia chegar nela ali. Bola lá no cantinho. Falei assim, agora é gol. Você chegou nela. É, a gente vem treinando pra isso, né? Cada tempo, cada temporada é um treinamento diferente. Mas vamos lutar. Agora é... Você falou, botar o pé no chão e juntar mais o grupo e partir pra cima. O grupo tá muito forte, eu tô vendo aí. O grupo tá muito unido. No final aqui fez uma oração. Não, tem que fazer oração. Primeiramente, sempre a Deus, né? Sem Deus em primeiro lugar, a gente não vai a lugar nenhum. Então a gente tem que ter o caminho de Deus. Pedir a Deus pra abençoar todo mundo agora que vai embora pra sua casa. E pro próximo jogo tá firme aí pra nós ter mais uma vitória. Tá bom, Alemão. Bacana. Leste FM, no esporte com você! É gfn.com